Além da emoção, uma grande alegria, uma grande honra, porque o Zagallo é um verdadeiro patrimônio nacional, não apenas no campo futebolístico. Torno a insistir, Zagallo é um patrimônio nacional. Foi um exemplo como atleta, foi um exemplo como homem, e o que é muito importante, um atleta que além da conquista, no que diz respeito ao futebol mundial, a conquista das amizades, a conquista do nosso respeito e a conquista da nossa eterna gratidão por tudo aquilo que você fez em favor do futebol brasileiro. E é muito importante, é muito importante que o Zagallo em vida, em vida, que o Zagallo em vida veja, veja onde vai ficar para sempre a história do futebol brasileiro e a história do seu futebol de primeira qualidade. Então, eu fico muito agradecido, fico, confesso a você, emocionado, porque na casa do futebol, que é a casa do Zagallo, de tantos campeões, está recebendo uma honrosa visita. E eu torno a insistir. Muito obrigado, Zagallo, por tudo aquilo que você e seus companheiros fizeram em favor do futebol brasileiro. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje na CBF, que eu considero que foi a minha casa tanto tempo e vendo a CBF no outro astral, vamos dizer assim, com a sede própria. E eu fico contente com isso, porque o lugar em que a CBF devia estar, justamente, é numa altura máxima, pelo seu poder, por tudo que já mostrou ao mundo. A CBF vai ficar sempre lá em cima. E nós somos penta, não vamos parar, porque nós somos penta campeões do mundo. Eu vou parar, sim, nós somos penta campeões do mundo. Venham a sede da CBF, venham conhecer o nosso museu. Eu tenho certeza que, da mesma forma que eu, o Zagallo, você também ficará orgulhoso das conquistas, das tradições e, principalmente, da força e o prestígio do futebol brasileiro. Conquistado pelo Zagallo, dentro do campo, fora do campo, pelo seu exemplo, e pelos seus inúmeros colegas, pelos quais nós temos o maior e mais profundo respeito. Muito obrigado a vocês. Obrigado.